Música Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Pela primeira vez no Brasil, cerca de 2 milhões e 300 mil professores passam a receber a vacina contra a gripe. Os detalhes você acompanha com o repórter Luiz Felipe Leite. Em Brasília, representantes do governo federal acompanharam a vacinação de professores em uma escola pública. A medida faz parte de uma grande mobilização do Ministério da Saúde para incentivar estados e municípios a realizarem a vacinação dos professores no ambiente escolar. A ação também serve de exemplo para os estudantes. Para efeito de demonstração para as crianças, vacinamos os professores, de modo que estas crianças não terão medo de vacina, pelo contrário. Entendem que vacina é importante e a partir do exemplo dos professores passarão a buscar a vacinação junto com os seus pais, junto com a sua família, para que nós tenhamos a maior cobertura vacinal possível, que é isso que nos garantirá proteção e prevenção para as nossas crianças e para a nossa população. O governador do Distrito Federal reforçou a importância da integração saúde e escola. Nós conclamamos todos os grupos que devem ser atendidos para essa vacina que se vacinem e é muito importante que isso esteja sendo feito na escola, porque além do efeito demonstração, do efeito pedagógico, também é uma oportunidade de ampliação da cobertura vacinal, especialmente das nossas crianças. A campanha nacional de vacinação contra a influenza começou no dia 17 de abril e seguirá em todo o país até o dia 26 de maio. Ao todo, mais de 54 milhões de pessoas que integram os grupos prioritários devem ser vacinadas. Segundo um levantamento recente do Ministério da Saúde, cerca de 20% dos brasileiros estão obesos. No boletim desta semana, você vai saber um pouco mais sobre as ações que o Ministério da Saúde tem desenvolvido para mudar esse cenário. O Brasil vem reforçar o compromisso que é de frear a obesidade em adultos no país, reduzir o consumo de refrigerantes no país e também aumentar o consumo de frutas e hortaliças. Então, nós temos esses três grandes objetivos e, a partir deles, nós vamos trabalhar vários nossos programas. Nós temos a alimentação escolar, a expansão da atenção básica, o guia alimentar para a população brasileira, a reformulação de alimentos processados, as ações do programa Saúde na Escola, a alimentação escolar e tantos outros que fazem parte dessa política brasileira muito bem-sucedida, que foi o que trouxe todo esse desenvolvimento para a redução da pobreza e da desnutrição e, agora, também mostrar ferramentas intersetoriais para que nós possamos também reduzir a obesidade, que é o nosso novo desafio. A promoção da alimentação saudável, que é o nosso guia alimentar, é o principal noteador, que se baseia na questão do consumo dos alimentos naturais e minimamente processados e os refrigerantes, que são muito ricos em açúcar e que também são marcadores de uma alimentação inadequada. Então, eu também gostei de aumentar aquilo que é saudável, reduzir aquilo que não é saudável e com todo um conjunto de políticas justamente como objetivo de reduzir a obesidade na população. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto